ZOMBI APOCALYPSE Fala aí galera, peraí, esse aqui é o Felipe com o vídeo número 28 de X-Prain 11 Tô aqui com o Embraer P, não sei hein, Papa Papa, Juliette, Eco Lima, Travação Pouco, Rio de Janeiro Pração C, um aeroclubo de Santa Catarina, que é na capiceira 1 ou 4 Oil pressure low, generators off, hydraulics fail Tipo, o aeroclubo fica alinhado pra capiceira 1 ou 4 de Floripa, tá? Então bora lá, eu só quero aqui com o aeronave preparado Para onde vamos fazer o pushback Tipo, o aeronave preparado O aeronave preparado O aeronave preparado já está na minha Tá, vou ver que a gente tem que rodar a capiceira Esse é o que uma experiência se não me engano Então, deixa em alto Alto Puxback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Puxback, e se o senhor quiser acionar os motores, vou acionar os motores, vou acionar os motores Puxback, e se o senhor quiser acionar os motores, vou acionar os motores, vou acionar os motores, Puxback, e se o senhor quiser acionar os motores, vou 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 acionar os mot Operação completa, acione o freio de sancionamento, por favor Vamos sancionar o freio de sancionamento Desconectando o rebocador, espere Obrigado, Lúcio Carte Desconectando o freio de sancionamento 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 No takeoff, trim No takeoff No takeoff No takeoff No takeoff Vamos lá. 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 Don't sink, don't sink Don't sink, don't sink, don't sink, don't sink Don't sink, don't sink, don't sink, don't sink Don't sink, don't sink, don't sink Don't sink, don't sink, don't sink, don't sink O que é isso? 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 O que é isso?